A terra da padroeira do Brasil foi mesmo abençoada. Depois de tanta incerteza, veio a confirmação. A Aparecida terá uma estação do trem de alta velocidade. O município, que no ano passado recebeu cerca de 10 milhões de turistas, espera os benefícios que devem chegar com a obra. A dúvida agora fica por conta do local da parada. Para a prefeitura, a cidade vizinha de Potim é a melhor opção. Nós nos compusemos aqui, a prefeitura de Aparecida, de Potim e o Santuário Nacional, para que a estação do trem de alta velocidade fosse no vizinho município de Potim, cujas condições topográficas são mais favoráveis do que aqui em Aparecida. Parando em Potim, qual seria o translado para cá? Nós sugerimos então à NTT que nós tivéssemos um veículo leve sob trilhos. E assim nós poderíamos ter uma estação lá no Porto Itaguaçu, local do encontro da imagem, uma segunda estação na cidade do Romeiro e uma terceira estação dentro do Santuário Nacional. A administração do Santuário Nacional, o principal atrativo da cidade, também espera benefícios, tanto para a igreja quanto para os Romeiros. Nosso lema é acolher bem e também é evangelizar. Então não é um negócio, é uma vocação. E vamos continuar trabalhando nesse sentido. Com o Tave, a viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro deve durar em média uma hora e meia. E segundo o Tribunal de Contas da União, a passagem vai custar entre 149 e 199 reais. As facilidades do novo transporte devem fazer com que o número de Romeiros aumente significativamente aqui em Aparecida. Os profissionais do setor hoteleiro sabem disso e comemoram a futura chegada de um novo turista. Aparecida hoje conta aproximadamente com 165 hotéis, aproximadamente 31 mil leitos. É um número muito grande para uma cidade de 37 mil habitantes, mas pequeno para uma cidade de quase 10 milhões de turistas. E aí Obrigado.